Eu escutei o boom do foguete, aí já corri, aí já ouvi que quando eu saí aqui já estava todo o pessoal na rua, fogo, 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 aí eu já subi, corri para lá, jogando água no balde e tal, mas infelizmente não consegui. Este é o relato de quem perdeu a casa e o estabelecimento comercial em um incêndio de grandes proporções na Avenida Iguerapé do Passarinho, bairro Colônia, Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Mineirinho, como Onílcio, é carinhosamente conhecido no bairro, perdeu em quatro horas, o que conquistou em seis anos de muito trabalho. Parece que ainda a ficha não caiu, né? Eu estou sem dormir desde ontem. Outra família que também perdeu tudo foi a do seu Mário. Ele morava com a esposa e o filho há oito anos nesta casa. Perdi bastante coisa, bastante eletrodoméstico, roupa e muito documento. Neste local, onde parece mais o cenário de pós-guerra, funcionava um galpão de materiais recicláveis. Ficou tudo completamente destruído pelas chamas. Segundo testemunhas, foi a fagulha de um fogo de artifício que atingiu o local e acabou causando toda essa destruição. As chamas se alastraram de forma muito rápida, atingindo casas vizinhas. Foram cinco casas que já foram atingidas, duas total e duas parcial, total de quatro famílias. As famílias foram retiradas do local e cadastradas no auxílio aluguel e demais benefícios da Prefeitura de Manaus. Mas o prejuízo material e emocional é grande e, em meio às cinzas, eles buscam forças para recomeçar. Começar do zero, né? Começar do zero. Mas a gente acredita, né? Tem muita fé em Deus e, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar, a gente vai resolver tudo isso aí. As graças de Deus. Não pode desistir, né? Quem puder ajudar o senhor Onílcio pode entrar em contato no número 99401 8014. Para ajudar a família de Mário, o telefone é o 99157 2553. Falar com Ana Paula.